Amor, o outro é que eu queria, se diria que eu sou de mim Sei que estou amando, mas ainda não sei, não sei dizer o que eu sou Mas nada está igual, uma noite estranha, gente, que está indo em virar Você, eu vou provar, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Amém. 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 Amém.